Hoje é dia de a gente conversar um pouquinho sobre itinerário de leitura filosófica. E o filósofo escolhido de hoje é Jean-Jacques Rousseau. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Lourdes Ballon. Você está no VEDA, vídeo todos os dias de abril aqui no canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha estrutura de leitura para as obras do Rousseau. O Rousseau é muito conhecido para o seu pensamento político. Mas eu organizei as leituras da seguinte forma. Primeiro, eu peguei os textos dele que apresentam um pouquinho quem ele é, o que ele pensa, um pouco sobre a vida pessoal dele. E depois eu peguei os textos mais políticos e deixei para um terceiro momento aqueles textos que ele fala de educação, que ele fala de moralidade e de outros aspectos da sociedade. É importante a gente lembrar que o Rousseau, além de ser filósofo, ele é um escritor de literatura muito bom e muito reconhecido na sua época. Além de ter, inclusive, ajudado a escrever a enciclopédia. É desses fatos que a gente tira duas coisas. Primeiro, não haverá uma dificuldade muito grande na leitura do Rousseau porque ele pensa no leitor. É óbvio que a gente está falando aqui de um filósofo que pensou há alguns séculos atrás. Por isso, é claro que a linguagem está distanciada da nossa. Mas a maneira com que ele dispõe as ideias não fica de difícil leitura para a gente. Então, essa é uma vantagem. E a segunda coisa é que um dos textos que eu trouxe para cá compõe a enciclopédia e por isso ela tem um objetivo de ensinar, de esclarecer. Então, é um texto também pedagógico. Para começar, eu trouxe um livro que pode ser colocado tanto no começo da lista ou no final da lista e eu vou deixar isso à sua escolha. É um livro chamado Confissões. Ele escreve esse livro no final da vida, já pensando sobre tudo que ele fez, avaliando as decisões, o pensamento filosófico, até se posicionando em relação a algumas questões mais polêmicas, como, por exemplo, ter abandonado os filhos aos cuidados de outras pessoas. Esse livro pode servir no início de uma apresentação biográfica do autor e das principais veredas do seu pensamento. Ou ele pode selar no final da lista o pensamento que você vai conhecer através de outros textos. Se fosse eu, eu colocaria por um gosto pessoal, tá? No final. Mas você pode colocar no começo também. Porque no começo eu ponho, então, o texto Os Devaneios do Caminhante Solitário. Esse livro, ele é composto por dez pensamentos sobre variados temas. Morte, vida, solidão, hipocrisia, felicidade, mentira. Esses textos provêm de caminhadas matutinas do Rousseau, em que ele vai caminhando e vai pensando sobre esses determinados assuntos e vai construindo a partir dele sua filosofia e seu pensamento. O segundo texto é o Origens da Desigualdade entre os Homens. Aqui ele vai trabalhar, então, um pensamento mais voltado para a política e ele é baseado em dois pilares. O primeiro é a ideia de que a própria construção da sociedade, do Estado Civil, é que proporcionou a desigualdade entre as pessoas, entre os homens, com a ideia de propriedade privada. E no segundo momento, ou o segundo pilar, ele vai tentar conversar sobre o quanto que a sociedade pode ser vista, ao mesmo tempo, como uma limitação do ser humano e, por isso, uma violência sobre ele, uma influência negativa sobre ele. E, por outro lado, ela pode também ser vista como um único meio de transformá-lo num ser cultural, responsável, construtor de sua própria vida e de sua própria existência. O próximo texto é o Discurso sobre Economia Política. Esse é o texto que eu estava comentando com vocês, que está lá na enciclopédia. Ele tem uma intenção, então, de ser um pouco mais pedagógico e didático e, ali, o Rousseau faz uma comparação de um corpo com o próprio Estado, em que quem gere esse corpo é a cabeça, mas a cabeça, ela trabalha em função dos membros, das necessidades dos membros. Então, ele vai trabalhar a ideia de bem comum. O Estado só existe para gerenciar e para proporcionar o bem comum. O próximo livro é o mais conhecido do Rousseau, o mais famoso e o mais trabalhado, mas também é o mais difícil, chamado de Contrato Social. Estou chamando de difícil porque ele contempla a maioria dos assuntos políticos que ele trabalha. Portanto, se você já foi apresentado a esses assuntos nas obras anteriores, quando você chegar aqui, você vai entender o que ele chama de Estado de Natureza, o que ele vai chamar de Bom Selvagem, o que ele vai dizer que gerou, por exemplo, o Estado Civil, o que seria esse contrato social baseado na propriedade privada, o que ele defende como democracia e essas instituições sociais em função do bem comum. O próximo livro eu coloquei aqui, Emílio, ou da Educação. Nesse livro, ele vai pensar um pouquinho sobre a pedagogia da criança e como é que essa formação deve ser linkada ao Estado, à família, ou se a criança pode aprender, por natureza, algumas coisas, e depois, somente de uma certa idade, ela vai ser orientada por outras autoridades. E depois dessa obra, eu coloquei, então, uma obra de literatura que ficou muito famosa do Rousseau na época, que elevou ele, inclusive, ao status de escritor, literato, que chama-se Júlia ou a Nova Heloísa. Esse texto do Rousseau, ele é um romance epistolar entre uma aluna e um professor que se apaixonam, mas veem que o amor é proibido justamente por causa da desigualdade social entre eles e da posição também dentro da sociedade. É um texto que ele vai criticar nessas cartas as falsas moralidades daquela sociedade, a construção de algumas leis que são totalmente falsas e que limitam a felicidade do ser humano, e, ao mesmo tempo, ele vai apresentar a versão dele pra o que é o amor e o que é o ser humano. E aí, aqui, você pode colocar, se você não colocou lá no começo, o livro Confissões. Bom, essa é a minha visão em relação à leitura do Rousseau. Se você tem uma outra, você pode colocar aqui nos comentários. Se você tem alguma pergunta, se você quer me dizer se eu esqueci de algum texto, se eu comentei alguma coisa que você talvez não conhecia, vamos conversar aqui na caixa de comentários. Não vá embora sem curtir o vídeo, deixar aqui sua inscrição se você é novo por aqui, compartilhar nas suas redes sociais, apertar o sininho das notificações. A gente se vê amanhã. Tchau! Tchau!